Com a palavra, vereador Tiago do Zigo. Boa noite a todos os ouvintes que acompanham o nosso trabalho pela internet, pelo Facebook. Eu quero aqui, deixar bem claro, como o vereador falou, outubro, outubro, prefeito em julho já queria suplementação? Então, prefeito, para que? Para que suplementação se esse orçamento foi um excesso, se o ano passado já foi pago, já foi aprovado, inclusive pelos nobres, alguns dos nobres colegas que hoje estão aqui. O orçamento, a despesa de passar o ano. De passar o ano? Para onde que está indo? Calma, eu também tenho o meu direito de analisar. Não é que eu não vou colocar em pauta. Analisar bem analisado. Vou convocar o prefeito aqui em sessão para esclarecer para nós onde ele vai colocar essa verba, no que ele vai gastar, no que ele já gastou o orçamento do ano passado. Porque a partir do momento que não tiver, que faltar verba para qualquer folha, ele colocou esse dinheiro em algum outro lugar. O orçamento foi para chegar em dezembro e os nobres colegas aprovou. Então, o que está acontecendo? Cadê os benefícios? Como diz o nobre colega, nós temos que construir, que buscar o suporte necessário. Não chegou 20% da população que está previsto para chegar. Não estou vendo. Não estou vendo uma obra em andamento. Vai esperar começar a chuva? O que ele quer? Quer dinheiro? Não precisa da casa? Quer dinheiro? Você está ficando doido? Vamos analisar. Vamos ver para onde que está indo. O orçamento foi aprovado no ano passado. Até dezembro tem que aguentar. E uma boa noite e muito obrigado. Convido o senhor presidente para que retome a cadeira. Declaro encerrado a presente sessão. Vamos ver para onde que está descenja. E um passo a passo. E um passo a passo. E um passo a passo.